E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e esse é mais um Next Gen Plays Hoje eu vim falar sobre uma notícia que eu vi hoje de manhã E eu fiquei meio triste, tá ligado? Quando eu li, infelizmente eu não duvidei E eu meio que entendi fazer o que? Mas a notícia foi, a Crytek, a empresa que faz Crysis, Crysis 1, Crysis 2, Crysis 3, enfim Ela não entrou em falência ainda, não declarou falência Mas é uma empresa que tá cogitando talvez falir e vender a propriedade intelectual dela pra diversas empresas A empresa que fazia o metrô, sabe aquele jogo metrô da Rússia e o caralho Ela faliu e inclusive eu não me lembro o nome dela Mas ela faliu e vendeu a franquia pra uma outra empresa Tanto que o metrô Last Light é de outra empresa Nitidamente de outra empresa E eu vim falar hoje na verdade assim Depois que a empresa cai, falar que gostava dela, ninguém liga Então eu vim falar hoje aqui sobre a Crytek na minha vida E por que que ela tá caindo, tá ligado? Então vamos lá Eu sou um fã, um fã fudido de Crysis desde que eu sou pequeno, velho Sei lá, Crysis lançou quando? Ai caralho, Crysis lançou, deixa eu ver, vamos tentar ser rápido 2007 Crysis lançou em 2007, há 7 anos atrás Então eu tinha 11 anos quando Crysis lançou E nessa época eu tinha um PC muito ruim Então quando eu vi Crysis, velho, eu não acreditei Eu jogava Play 2 ainda, se eu não me engano era Play 2 Eu olhei com os gráficos dessa porra Eu falei, velho, não é possível O bagulho é muito realista, não dá Daí eu tinha um PC muito bosta, comprei Crysis E eu jogava tudo no low com a resolução mais baixa e achava animal, tá ligado? Depois que eu fui comprar realmente um PC e jogar de verdade Mas enfim, eu tenho a trilogia Crysis, tenho aqui ó Isso aqui é pra PC, isso aqui é mídia física, mano Então realmente eu gostava E eu tenho todos eles duas vezes Mídia física e mídia download Mas enfim, vamos lá Crysis 1, 2007 Crysis 2, que é de 2000 e quando? Foda-se Crysis 2, edição limitada, né? E Crysis 3 Inclusive Crysis 2 eu consegui antes do lançamento E bem antes Então vamos lá Crysis... Aliás, a Crytag ela começou Ela sempre foi conhecida fazendo jogos com gráficos insanos, insanos, insanos E ela começou com o Far Cry 3 Com o Far Cry 3, com o Far Cry 1 Eles fizeram o Far Cry e ele era uma pegada muito mais Crysis 1 Não era esse mundo aberto completamente E enfim, na época o jogo tinha físicas impressionantes, gráficos impressionantes Claro que hoje você vai olhar e vai falar Que porra é essa? Mas pra época do jogo ele realmente era muito avançado Uma engine nova, que era CryEngine 1 mesmo Enfim Ela começou com o Far Cry 1 Depois ela acabou vendendo o Far Cry O 2 já era outra coisa E... Depois veio fazer o Crysis 1 Por que que eu acho que o Crysis 1 foi o maior acerto da empresa? Crysis 1 ele tinha uma pegada muito mais mundo aberto Não era real... Assim, ele era uma pegada muito mais Far Cry 2 e Far Cry 3 Ele não era tão aberto assim, né? Ele não te dava tipo um lugar Falava, explora e foda-se Não era assim Mas era muito, muito, muito mais aberto Eu não vou conseguir explicar exatamente que tipo de jogo que é Mas assim, ele te dava uma ilha Era uma ilha da... Puta que pariu Era da América Central, se eu não me engano Ele te dava uma ilha nas Filipinas, se eu não me engano E você podia... Você tava naquela ilha Você tinha um objetivo Mas você podia fazer esse objetivo de qualquer modo E não é no estilo Crysis 2 ou 3 Que eles te dão um quarteirão E você pode fazer Tipo, ou ir pelo por baixo da terra Ou ir por aqui, por ali Não Eles realmente te davam uma liberdade enorme Tanto que tem uma missão no Crysis 1 Que eu achei... Foi quando eu vi e falei Caralho, olha que conceito diferente Eu só tinha visto isso no GTA Mas em jogo de tiro e tal Não sei o que Tinha achado maravilhoso Que foi quando eu tava no meio da fase E... O cara chegou no rádio e falou assim Ó, tem um comando de post Um post de comando inimigo Aqui E aqui é o seu objetivo Se você quiser Dá uma passadinha aqui Pega umas... Tipo, mata os caras lá Pega umas granadas Que vai te ajudar a fazer o objetivo principal Eu parei e falei Caralho, eu tenho essa opção Eu posso ir pra lá Posso... Foda-se Daí eu... Cara, que louco Fui lá, peguei as granadas de um jeito muito bizarro Porque eu fiquei invisível Comecei a pular na montanha Bugar o jogo Consegui subir pela parede Não pela parede Mas subi pela montanha Sim, peguei as granadas Fui embora sem matar ninguém E tudo isso invisível E depois Em vez de eu ir pela terra Enfim, pela rua lá Matando os caras Tudo mais pela floresta Eu até roubei um barco Joguei o barco na... Na vila Arregaçou Tudo explodiu A porra toda Então foi assim... Você realmente olha o ambiente e faz o que você quiser Ele era um jogo muito mais livre Já Crysis 2 e 3 virou Call of Duty Inclusive o modo online do Crysis 1 era muito diferente Tinha ciclo do dia Então quando ficava de noite todo mundo mudava o gameplay Virava todo mundo invisível Caralho Era muito louco Era muito foda mesmo Crysis 1 foi o maior acerto da empresa Depois eles venderam o jogo Fizeram algo totalmente comercial E aí eu acho que fodeu a empresa Porque assim... Não se compete com Call of Duty Ainda mais com jogos como Crysis Ou você faz algo diferente Pra não competir diretamente Ou você perde E foi o que eles fizeram Perderam Não dá tipo... Crysis é legal? É Mas até Call of Duty é melhor que Crysis Eu não consigo ficar jogando Crysis Durante muito tempo Já Call of Duty até dá Já Battlefield é muito melhor Então acho que a empresa Ela atendeu pra um lado errado No último Rise Foi feito pela Crytek É um jogo muito foda Muito legal Finalmente acertaram Fizeram uma história boa De jogabilidade decente pra caralho Achei sensacional Mas pelo visto Não foi o suficiente Pra segurar a empresa Ou talvez Quem sabe ela até volte Eu não sei Mas eu fiquei meio triste Por causa... Sinceramente por causa Da engine deles Que é a CryEngine Que é usada em todos os jogos Da Crytek É... Essa CryEngine Tá sendo usada Num jogo que chama Kingdom Come Deliverance Ele é um... Eu vou até colocar o site Do jogo aqui embaixo Ele é um jogo Que tá em desenvolvimento Por uma galera meio independente Assim Lá das... Mano Muito longe Sei lá da onde E... Os caras tão fazendo Um jogo foda de RPG Sem fantasia nenhuma Tanto que o slogan deles É Dungeons and no Dragons Tipo mano Não tem criaturas Não tem magia Não tem porra nenhuma É medieval É tipo Game of Thrones Tirando a magia É só batalha É só traição É só a parte real Da época medieval Vai ser um jogo muito foda Já mano Tem combate O combate não vai ser Vai ser um jogo Primeira pessoa Mas não vai ser um combate Estilo É tipo Skyrim Que é aquela porra Muito escrota Que o cara fica assim Não Vai ser um combate Realmente com contra-ataque Vai ser muito foda O jogo Muito foda E eu tô meio assim Porque assim Eu tô com medo Tá ligado Tipo velho Se os caras falirem Fudeu Será que a engine vai junto Ou será que os caras Compraram a engine E é deles E foda-se Tá ligado Eu não sei Fiquei com medo Porque mano O jogo é sensacional Inclusive vou deixar aí embaixo É um jogo que eu quero Até fazer um vídeo um dia E só dele E é isso aí Parece que a Crytek Vai nos deixar Ou não Espero que não Porque Infelizmente eu consigo reconhecer É uma empresa Que eu não senti a falta Porque não tem lançamentos fodas Tá ligado Não tem Mas Sei lá Uma empresa que eu acho Que não precisa cair ainda não Ainda tem como tentar Ainda tá pra tentar Criar franquias novas Para de apostar em Crysis Crysis é o É o seu teste de GPU Sabe Faz uma fase só de Crysis Com gráfico fodido E já lança quase GPU Já da Sei lá velho Mas enfim Então acho que o vídeo Ficou por aqui mesmo Eu não falei nada nesse vídeo Foi um vídeo muito inútil Mano Eu vou apagar essa porra Sei lá Mas Comenta aí embaixo Se você gosta dos jogos Da Crytek Se você gosta da Crytek Se você não gosta Você gostou de Ryze Gostou de Crysis Algum deles Enfim Grande abraço pra vocês Falou Fica com quem? Com Deus? Sei lá Fica com o seu play aí Foda-se Falou Deixa eu ver Onde é que termina esse vídeo? Caralho Falou gente Fui Fica com o seu playzim